Boa noite a todos. Eu vou falar daqui mesmo. Edgar, eu vou falar daqui mesmo que eu quero só comentar um fato a respeito sobre a carta que a gente assinamos hoje de repúdio sobre o plano diretor de Jacareí. Quero deixar bem claro aqui que o governo, o Isaías Santana, Secretaria de Governo, as secretarias e pastas que participaram do plano diretor dessa cidade, foi feito todo o procedimento corretamente como seria feito. Convidou a população, fez convite nas redes sociais, compareceu o munícipe em todas as audiências, foi feita a votação, foi feita a apresentação, todos os bairros que foi feito. O plano diretor foi feito corretamente. Então, o que eu tenho para dizer? Às vezes a fala suada dentro dessa casa dá a impressão que foi um crime o plano diretor, e não foi um crime. O plano diretor nada mais e nada é para a cidade de Jacareí, para o futuro da cidade de Jacareí, para o futuro daqueles que estão aqui no nosso município, para que a cidade cresça. E eu creio eu que Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde, governo, prefeito, vice-prefeito, vereadores da nossa cidade, munícipe da nossa cidade, compareceram, fizeram, estudaram, liderança da cidade, foram nesse plano, discutiram, criaram uma pastilha, criaram uma cartilha, levantaram questões da nossa cidade. Eu creio, eu creio, eu não quero estar errado na minha fala. Eu creio que não pode ter tido equívoco da parte da prefeitura, da parte do governo, sobre o plano diretor, que é o futuro da nossa cidade. Não tenho nada contra juíza, contra juiz, contra quem entrou com recurso, não tenho nada contra. Tudo vai ser elaborado, tudo vai ser fiscalizado pela justiça, e o Isaías e o poder público vão trazer a resposta que tem que ser dada para a nossa população. Foi feito com transparência, foi feito. Essa fala de que tem comissionado no meio, tem comissionado no meio, como presidente, como diretor, tem, mas são comissionados que é munícipe da nossa cidade antes de ser comissionado. São pessoas que moram na nossa cidade, estão discutindo o futuro da nossa cidade, Edgar. Você quer falar? Sim, é o seguinte, comentou-se muito que teve muito comissionado. Na verdade, dos 230 delegados, 250 delegados, apenas 81 é comissionado. Ou seja, apenas 30% dos delegados são comissionados. E não é verdade, então, dizendo que era a maioria, isso não é verdade. Então, você tem razão, Roninha, tá? Então, por isso que eu estou aqui com a minha fala, porque eu assinei a carta. Eu assinei a carta e a resposta tem que ser dada. Se realmente for provado que o poder público falhou, paga pelo que fez de errado, correto? Mas não ficar na casa julgando como se a administração fez um crime no plano diretor, que não foi. Então, eu tenho certeza que o plano diretor será elaborado, eu tenho certeza que isso não será uma discussão negativa, e sim produtiva, que é através do plano diretor que nós vamos seguir a nossa cidade, cada vez mais crescendo aí e evoluindo na nossa cidade. Seja com o Isaías, ou seja o próximo que vai suceder aí o mandato da nossa cidade. Essa é a minha fala, muito obrigado. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite a todos e fiquem com Deus.